Na segunda edição do seminário do Instituto FITUS em Porto Alegre, está sendo lançada uma nova plataforma, a AgriSchool, e eu converso agora com o Rodrigo Madeira, que é gerente executivo do programa. Me conta um pouquinho como é que vai funcionar. Basicamente, a ideia original da AgriSchool é que a gente seja uma plataforma digital para a capacitação do profissional do agronegócio. Então, a gente enxerga que a gente tem no mercado um distanciamento entre a academia e o mercado, e isso acaba criando um gap bastante grande para esse profissional, desde quando ele é um recém-formado, até quando ele começa a dar os primeiros passos na carreira dele, seja como produtor rural ou dentro da cadeia do agronegócio. Então, a gente está montando uma grande plataforma, com cursos, desde cursos mais rápidos e pontuais, até programas mais extensos para auxiliar esse profissional na evolução da carreira dele dentro do agronegócio. Rodrigo, como serão feitos esses cursos? Serão online? Para que público exatamente vai ser direcionado? São 100% online, em alguns projetos especiais que a gente está montando com algumas empresas, a gente vai ter alguns momentos presenciais, mas via de regra são conteúdos online, e a gente vai dos cursos mais pontuais e mais curtos, a gente pega desde o público ali, final do curso da graduação, até o técnico agrícola, e conforme a gente vai caminhando em cursos, em programas mais extensos, a gente vai até um diretor de empresa, um grande produtor ou uma empresa agrícola. Então, a gente consegue cobrir bastante esse espécrito do profissional do agronegócio. Neste evento é o lançamento oficial, mas já existe algum curso, ele já está aberto para empresas, para o público em geral, como vai funcionar? Exatamente, a gente está com o lançamento oficial hoje aqui no seminário da FITUS, mas a gente já tem alguns cursos já produzidos, e a gente está desenvolvendo alguns projetos com empresas, que é o que a gente vai fazer nesse próximo semestre, agora no segundo semestre de 2017, e para o ano de 2018, sim, a gente vai ter aberto para a pessoa física, qualquer profissional, ou mesmo interessado em algum conteúdo do agronegócio, vai poder se inscrever direto pela plataforma, pelo e-commerce, comprar o curso e fazer o curso sem problema nenhum. Rodrigo, durante o lançamento também existe uma parceria com o Instituto FITUS. Me explica um pouquinho como é que vai funcionar o AgriSchool com o FITUS. Na verdade, o AgriSchool nasceu da junção de duas empresas, de um lado com a expertise e o conhecimento do agronegócio, a gente tem o Instituto FITUS, com seus quase 20 anos já de trabalhos prestados no agronegócio, de produção de conteúdo científico e muitas parcerias dentro desse meio. Então, a FITUS, dentro dessa parceria, nos dá o direcionamento técnico. E, do outro lado, a gente tem o Grupo A Educação, que é uma empresa brasileira com quase 50 anos de história, focada muito na educação, em metodologias e tecnologias para a educação. Então, essa é a combinação que acaba formando o AgriSchool. Então, basicamente, essas são as duas responsabilidades das duas empresas que acabou criando uma terceira empresa, que é a AgriSchool. Rodrigo, apenas para finalizar, o público que estiver interessado em conhecer um pouquinho mais o AgriSchool, me fala os contatos dos canais que eles podem buscar. Maravilha. A gente tem o site, agrischool.com.br, pelo e-mail também, contato, arroba, agrischool.com.br, e pelas mídias sociais também o pessoal pode nos encontrar. Mas o mais fácil, por enquanto, é pelo site e pelo telefone. Correto. Eu estou em Porto Alegre acompanhando o segundo seminário do FITUS. Aline Berladete para o portal Agora Link.